Bom dia Marcos Dantas, bom dia Geraldinho Oliveira, bom dia a todos os ouvintes do do Panorama noventa e cinco. Falar sobre hipertensão é falar pra metade da população idosa. Hoje no Brasil principalmente. Principalmente a idosa? É, porque cinquenta por cento dos idosos normalmente tem hipertensão. Então, você tem uma ideia, os adultos, trinta por cento da população adulta do Brasil tá hipertenso, já está com hipertensão. E cinquenta por cento em média da população idosa, ela é acometida pela hipertensão. Isso está relacionado Marcos a basicamente inúmeros fatores, né? Eh a questão hereditária, seus pais, seus avós foram hipertensos, a questão das da prática de vida, o modelo de vida que você pratica, que você comumente vive, se você costuma se estressar com frequência, se você costuma descansar em alguns momentos, se você costuma se cuidar um pouco mais, se você pratica atividade física, se você caminha todos os dias e um dos fatores mais prepoderantes, mais importantes no desenvolvimento ao longo do tempo da hipertensão, já que a hipertensão é uma doença crônica, ela não é uma doença que surge do dia pra outra, a doença realmente de forma aguda, que pode desencadear a hipertensão, uma outra doença, mas de uma forma geral, a hipertensão, ela vai se desenvolvendo de uma maneira lenta, ao longo do tempo, dentro de acordo com os hábitos de vida nossos, enfatizando a questão da dieta, do mundo dietético, da alimentação como um todo, da nutrição, é hoje um dos fatores que estão mais ajudando a desencadear, de acordo com a seleção, com a escolha dos alimentos, a hipertensão, porque a hipertensão aumenta a pressão do sangue nos vasos sanguíneos, isso está relacionado com alguns tipos de alimentos que a gente comumente se alimenta diariamente, nossa região Ceridó é uma região que foi colonizada pelos portugueses ao longo de trezentos anos passados, em média, com a vida de gado, com a bovinocultura, né? Os rebanhos de gado que vinham da capital em busca aos interiores e isso trouxe, isso formatou na cultura desse povo ao longo dos tempos a ingestão de carnes e como naquela época não existia geladeira, as pessoas conservavam a carne com sal e aí veio, foi surgindo a carne salgada, porque é mais conservada, se conserva por mais tempo, né? E aí deu origem a carne de sol também, nossa região, o Brasil, como todo, aonde desenvolveu-se com a cultura do, com a bovinocultura, então nós nos habituamos a consumir diariamente carne salgada no nosso almoço principalmente, sem contar que tem pessoas que costumam comer carne de sol de manhã e tarde de noite, desde assim que tem acesso, é um item caro? É, mas que é consumido na nossa região por todas as camadas sociais, de uma forma ou de outra, porque faz parte de nossa cultura alimentar, foi construído este hábito alimentar ao longo de trezentos anos, em média, ou muito mais, e você sabe que o sal, que é utilizado para conservar a carne, ela consumida diariamente, de uma maneira excessiva, até porque não é só a carne de sol, não é só a carne salgada, que contém sal em excesso, e sim outros alimentos, que o sal, em outras preparações alimentares, onde o sal vai participar como forma de tempero e outros alimentos a mais, acaba dando um pulo, dando um excesso no nosso organismo, o sal, que é composto de setenta por cento em média de sódio, esse sódio, que é um mineral, que é um elemento, que se equilibra com a água, então ele vai facilitar o acúmulo de líquido, o acúmulo de água no nosso corpo, em todas as partes do corpo, em todos os tecidos, em todas as células, e isso ao longo do tempo vai massacrando o corpo da gente, vai massacrando o sistema cardiovascular, até tornar-se um problema, causar um desequilíbrio, e quem consome alimento salgado, sabe que vai dar muita sede, porque o sal, o sódio, ele se equilibra com a água, então vocês imaginam a pessoa que vive em média setenta anos, durante mais de sessenta anos, ele consome carne quase todos os dias, porque a gente sabe que a gente relembra os nutricionistas, principalmente, em toda parte, em todo o corpo de saúde, os profissionais do norma geral da saúde, consumam carne branca, carne de peixe, carne de frango, as pessoas sabem que é mais saudável, mas é notório, rapaz, a nossa população, ela é amante da carne vermelha, da carne de sol, principalmente, então, como um hipertenso, como fica um hipertenso, que muitas vezes, em grande sua maioria, hipertensos do Brasil todo, utiliza medicação diária para controlar a hipertensão, mas consume todos os dias a carne salgada, ou a grande maioria dos dias da semana, então, é como se, na verdade, você desse um medicamento para aliviar e comer-se um alimento que vai tirar, que vai prejudicar o efeito, o sincronismo da medicação do corpo, então, vai tirar o efeito. Então, a primeira dica que você daria seria retirar o sal da carne? A primeira dica é variar a ingestão, porque nossa cultura alimentar, as pessoas costumam sempre no almoço comer uma misturazinha de carne, de proteína, seja carne de frango, carne de porco, carne de aves, carne de boi, carne de caprino, carne de ovino, as pessoas têm esse costume, porque é tradicional, é cultural, foi assim que nós nos desenvolvemos aqui na nossa região. Então, variar, procurar utilizar carnes brancas, a carne de frango é muito positiva, a carne de peixe, infelizmente, nós não estamos com oferta de carne de peixe devido à seca que assola a nossa região há muito tempo, mas o frango está aí por um preço muito mais acessível, mais digestivo, você tem uma ideia? As pessoas que costumam consumir carne diariamente, além de proporcionar, se hipertensos for, problemas no equilíbrio da água no corpo, também causa problema digestivo, porque a carne ela é indigesta, normalmente quem consome carne todos os dias, normalmente, não chega a todos, normalmente tende a ter prisão de ventre, tende a haver dificuldade de digestão, o intestino fica um pouco preso, isso acontece muito com as mulheres, né? Então, é preciso que o hipertenso, ou a pessoa que não é hipertensa, mas que tem sua família hipertenso, procure variar essa ingestão de alimentos ricos em proteína, utilizar a carne de frango, a carne de peixe, a carne de frango que você encontra com mais facilidade, e utilizar diariamente com pouco sal, e procurar temperar com ervas, com coentro, com salsa, enfim, manjericão. Você pode, existem produtos que substituem o sal? Existem, existem, existe até um sal light, produzido na indústria carioca, no Rio de Janeiro, que é o light sal, que basicamente, como eu falei, setenta por cento do sal, desse sal de cozinha, que a gente é, que é industrializado, melhor, o sal de cozinha, setenta por cento dele é composto por sódio, e trinta por cento de cloro, é o cloreto de sódio. Então, é setenta por cento de sódio, e trinta por cento de cloro. O light sal, eles, eles retiram a metade do sódio, fica trinta e cinco de sódio, e adicionam trinta e cinco por cento de potássio, que o potássio, ele ajuda ao controle da, 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 que o corpo libere o excesso de água. Então, você utilizando esse light sal, que vem de Incaicó, há mais de vinte anos, que eu já falei, já pedi, e hoje o comércio, as farmácias, já tem esse light sal, ajuda bastante a, a controlar a hipertensão, não é que vai curar a hipertensão, mas vai ajudar a controlar, faz com que a, uma medicação tenha mais efeito, faz com que as pessoas que estão, é, pra desenvolver uma hipertensão, se equilibrem, previnam, e de uma forma geral, como nossa região, como eu falei, cinquenta por cento da população idosa, já é hipertensa, e trinta por cento da população adulta, já é hipertensa, então a gente, então todos nós estamos dentro de um grande conjunto, né, como elementos, que devemos partir desse conjunto, que podemos nos tornar, nos tornar hipertensos, se assim ainda não fomos, não somos ainda. E a água, eh, tem que ser um, um aliado importante. A água é fantástico pra poder haver o funcionamento adequado dos rins, manter o corpo hidratado, enfim, dar saúde, porque a água é vida. E pra o hipertenso, quando consome, o hipertenso, ele já, já dependendo da idade do hipertenso, e das complicações da doença do hipertenso, ele já passa a ter alguns problemas renais, dificuldade de urinar, urina um pouco menos, e aí ele também vai ter que ter um controle na ingestão de água também. É por esse motivo que a gente pede o hipertenso, caminhar meia hora por dia, uma caminhada leve, ajuda bastante a ele a suar, a estimular o metabolismo, fazer com que os rins funcionem um pouco mais, e ele tem que ver o seguinte, que ele tem que procurar ajudar o coração dele, porque uma hipertensão maltratada, desequilibrada, faz com que o coração canse, e ele torne-se insuficiente ao longo do tempo, e a pessoa terá também problemas cardíacos, sem contar que atinge os rins, porque o rins sofre muito com a pressão alta, e sem contar que com a visão, que atinge também a visão, as pessoas podem até tornar, sem, com dificuldade de enxergar, com qualidade, com o aumento da pressão arterial, tem até casos de cegueira, e isso é muito comum em pacientes diabéticos renais, onde a pressão é muito alterada, enfim, são várias substâncias químicas na corrente sanguínea, que não tem como eliminar pelos rins, porque já estão adoecidos. Então, a gente, o hipertenso, seja ele diabético, seja ele com qualquer outra patologia associada, ele tem que entender uma coisa, é a alimentação, um fator indispensável no seu controle da doença, e ele precisa, acima de tudo, tomar cuidado no momento de fazer a feira, porque ali é onde ele leva pra casa a doença ou a saúde, ou o controle da saúde dele. Então, alimentos salgados, a carne de chá, que é muito salgada, é, o uso contínuo de café, nossa região, a população consome muito, consome muito café, que tem uma substância. E o café, ele prejudica, ele, ele favorece a hipertensão? O café, ele tem uma substância chamada cafeína, que é o estimulante do sistema nervoso central, e tudo que é estimulante do sistema nervoso central, somado com N outros produtos, de uma forma geral, podem, de acordo com o metabolismo do indivíduo, com a idade do indivíduo, ajudar a ele a ficar, até aumentar um pouco mais. Então, o consumo, eu não digo que não tome café, não diminui, ainda tem pessoas que só passam o dia todo, é com a garrafa de café ao lado, quando não, quando não estão associados hábitos de vidas errados, como o alcoolismo, que as pessoas consomem diariamente, bebida alcoólica, que também afeta, e também o cigarro. O tabagismo é hoje preponderante no controle da hipertensão. Então, fumar não faz bem para quem é hipertenso, mas como o assunto, o nosso foco é a alimentação, as pessoas devem procurar principalmente, deixar mais de que, se eu fosse citar todos os alimentos aqui, ia encher de informação, é, é, o ouvinte, e ele iria captar. Então, eu vou basicamente escolher aqui alguns, alguns tópicos que são importantes, para que haja um controle, já dentro da, dentro do hábito alimentar, a carne de vermelha, tem que procurar ser substituída por carne branca. Peixe, o frango, né? Peixe, frango, e consumir, e consumir menos sal. A gente faz essa abertura aqui, para a gente, é, chegar naquele momento que eu tenho certeza que o ouvinte que está em casa já está com lápis e papel na mão, é, para quem pertence, por exemplo, o café da manhã ideal. Café da manhã, eu sempre sou adepto da tapioca, rapaz, porque a tapioca você controla a quantidade de sal que você coloca nela. A tapioca, você pode usar o pão integral também, pode usar o iame, a macaxeira, aonde você, através das raízes como batata doce, iame, macaxeira, até mesmo cuscuz, a tapioca, você controla a quantidade de sal que você coloca nesses alimentos, nessas preparações. Você não vai comprar ela pronta já salgada, você vai controlar, então começa a partir daí, e de preferência que o hipertenso, ele use menos sal e use o sal apropriado, que é o sal light. Na verdade, a gente não precisa usar sal de cozinha na nossa alimentação, isso é um hábito alimentar adquirido, certo? Porque usar alimentos de uma forma geral, já contém sais minerais em quantidade suficiente, frutas e verduras, principalmente frutas ricas em potássio, laranja, mamão, banana, para quem é hipertenso, deve utilizar isso diariamente na alimentação, porque a fruta equilibra o corpo da gente, equilibra o metabolismo, porque é rica em vitaminas, em minerais que ajudam o corpo a se equilibrar, rica em fibras, fibra, aveia, você tem uma ideia? Ela é rica em magnésio, que com cálcio proveniente do leite, o cálcio do leite com magnésio da aveia, eles se ligam e atuam como vasodilatadores, eles relaxam o vaso sanguíneo. Então, é importante o hipertenso, ele utilizar aveia, aquela farinha de aveia fina, não é tão cara, você pode comprar em torno de três, quatro reais uma caixinha e ao deitar na ceia, lá para as nove e meia da noite, nove horas, utilizar um suco de fruta e colocar uma aveia dentro. As pessoas acham que só coloca farinha de aveia ou aveia nos alimentos em leite, né? Para fazer um mingau ou uma papa. Não, aveia, você pode colocar em qualquer preparação alimentar. Você pode pegar uma banana machucada, colocar aveia, você pode fazer um suco de fruta, colocar aveia dentro, você pode colocar um leite, coloca no leite aveia, no iogurte aveia, na sopa aveia, enfim, você pode colocar aveia, até a farinha de aveia, até na tapioca que está preparando naquele momento ali, para dar mais fibra, enfim, a aveia é fantástica, é um é um é um alimento é um alimento funcional fantástico, que a gente pode trabalhar diariamente e ela surtir efeitos positivos, não só na hipertensão, como também no controle do colesterol, que inclusive estão me pedindo para falar aqui sobre alimentos que podem prejudicar o aumento do colesterol, do triglicerí, do ácido úrico, é uma pessoa chegou, chegou, mas tem um chá, um chá chamado chapéu de couro, que quem tem ácido úrico alto ajuda a baixar, isso vai ser assunto de outros programas. Com certeza, então o café da manhã seria uma tapiocazinha. Tapioca com ovo cozido, o ovo cozido ele não precisa colocar sal, porque ele já tem os sais minerais que compõem a sua composição química. E o café poderia substituir por um copo de um chá? Um chá, um chá, um chá de capim santo, um chá de erva doce, de camomila, que é diurético, uma fruta, mamão, melão, ajuda bastante. Nove horas, nove horas fruta, maçã com laranja, maçã com mamão, sempre utilizar duas poções de frutas de cor diferente e não esquecendo que comer o fruto bebe água, para manter o corpo hidratado e o bom funcionamento do intestino, porque intestino que funciona bem todos os dias, até na questão da pressão arterial, vai ajudar, porque o intestino ele não é feito, não é programado pela natureza, para que ele fique vários dias com aquele bolo alimentar, com aquelas fezes provenientes daquelas refeições de dias anteriores, não. O intestino ele é programado pela natureza, por Deus, para todo dia funcionar, já que todos os dias nós nos alimentamos e as fezes é o que? Os resíduos alimentares que não foram absorvidos no nosso organismo. O almoço para o hipertenso? O almoço, uma carne branca, um arroz integral, um arroz de leite feito com leite desnatado, é importante o hipertenso evitar os alimentos que têm gordura de origem animal. Nossa região utiliza muito a nata, né? Creme de leite e tem pessoas que acham que creme de leite não é nata, né? Que a nata é o creme do leite, é a gordura do leite. Então a nata, o creme de leite, ele tem colesterol e o colesterol vai se depositando nos vasos sanguíneos, que também vai ajudando a dificultar a circulação e isso também acaba colaborando com o aumento da pressão arterial ou até doenças cardiovasculares como infarto, derrames, trombose e outras doenças a mais aí que pode acometer o cidadão, que é comum. Antigamente a gente via quando, eu me lembro em Jardim Cidó, quando criança, fulano está hipertensa, então a gente imaginava que o que o cidadão já era idoso. Hoje nós já estamos encontrando hipertensão nas crianças devido a hábitos alimentares errados. As crianças estão utilizando alimentos industrializados, essas que vendem já prontos salgados e isso vem afetando também o organismo como um todo. Tem que ver que a Anvisa aí já determinou aí que essas indústrias alimentícias que preparam esses salgadinhos muito difundidos pela infância e alguns produtos que os agudos também costumam se alimentar, comprar, adquirir diminuir o teor de sódio, porque faz parte no pacto da alimentação saudável, a diminuição do sódio dos alimentos, esses alimentos que são industrializados. Então de uma certa forma é importante que o indivíduo, ou seja, senhor, senhora, jovem, adulto, criança, adolescente, no almoço, carnes brancas, franco, pode ser grelhado, pode ser cozido, com arroz, legumes, verduras, bastante à vontade, que é saudável, mas que infelizmente nossa população não tem hábito de comer verduras, porque já isso vem de, isso tem injustificativa, né? Devido antigamente não ter, a gente não ter rodovias, não ter feiras para vender, a não ser em época de safra. E feijão, não esquecendo de consumir um pouco de feijão. É importante. Feijão é um alimento protetor, rico em nutrientes indispensáveis, alimentos, nutrientes saudáveis do nosso corpo. Quem come feijão todos os dias, come, acaba comendo menos arroz e menos macarrão. E quem come um feijãozinho na hora do almoço, normalmente não tem tanta fome durante a tarde. O, você já falou que é importante também fazer um lanche à tarde, frutas, né? E o jantar, para quem pertence. É importante também no almoço, colocar um limãozinho na comida, ajuda bastante. Estou perguntando aqui, a nossa, com a nossa querida colega Joel Maris Souza, está ouvindo a gente lá em Parelas, né? Uma abraça Joelma, né? Pois é, grande figura, né? Grande colega de trabalho. Ele está perguntando se pode substituir o sal pelo limão. Olha, veja só, o sal salga, o limão acidifica e dá um sabor fantástico. Se a pessoa, na verdade, não quer tirar o sal da alimentação, da preparação alimentar e colocar o limão, melhor ainda. Porque é que, como eu falei há poucos tempos atrás, nós não precisamos consumir sal de cozinha nos alimentos, porque os alimentos, de uma forma geral, já contém sais minerais insuficiência. É. Então, o limão, ele vai acidificar, é uma fonte de vitamina C, de ácido, de, 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 também minerais que vão ajudar até a digestão. Então, não tem nenhum problema, Joelma, se colocar o sal pelo limão, vai ajudar, substituir o, retirar o sal e colocar o limão. Vai ajudar com certeza na sua saúde e quem vai ajudar, quem vai agradecer, será seus rins e seu coração. E pra finalizar o jantar, pra eu pertenço. Já tá leve, uma comida leve, é, pode ser um, um, um franguinho, pode ser um risoto, um frango com arroz e legumes, pode ser uma cancha, pode ser uma sopa, pode ser uma papa de aveia, enfim, pode ser frutas, frutas, né? E antes de dormir um copo de leite, eu sempre, eu sempre durante a minha prática profissional, eu já tenho, eu vou completar vinte e sete anos de nutricionista, Marcos, já foi, já uma, já uma estrada que eu, eu me lembro como se fosse minha primeira consulta, até hoje, em Parelhas, inclusive, foi em Parelhas que eu comecei a minha vida profissional, rapaz, lá no nosso cital de Parelhas, né? Isso em mil novecentos e noventa, quando eu passei no concurso do Estado em oitenta e nove. Então, assim, como, quando eu comecei a minha vida profissional, de lá pra cá, teve um, uma, uma larga, é, foi muito, muito gostoso, é um casamento perfeito, prazeroso, que você realmente ter o, ter o contato com o seu semelhante e poder ajudar a nossa comunidade, né? Então, é, fantástico a gente poder trabalhar e fazer com que a gente, a gente poder fazer bem as pessoas. Então, durante vinte, quase vinte e sete anos, é, essa prática de orientação, da alimentação, pra mim, foi corriqueira, muito e, e prazerosa. Gosto, com certeza, de trabalhar com a população, me sinto bem em ajudar as pessoas. E acredito que, quando eu já estou próximo de me aposentar, e acho que quando eu tiver aposentado, eu vou abrir um consultório popular, gratuito, pra ajudar o povo. Pois é, boa, né? Só pra finalizar, o ouvinte aqui pergunta, bom dia, tem uma criança de cinco anos, e ela não está querendo se alimentar, só quer tomar suco e leite, o que é que eu faço? Rapaz, essa questão da alimentação na infância, é algo extremamente complexo. Pra gente poder falar sobre a alimentação da criança, seja ele pertence ou não, nós temos que analisar, principalmente, como é que está a alimentação dos seus pais. Porque a criança nada é nada menos do que um espelho de papai e de mamãe e dos outros irmãos, ou seja, dos habitantes daquela casa, da família. É uma interação sócio-familiar fantástica, a formação de um hábito alimentar na infância. Então, o primeiro passo é o seguinte, se a criança está tomando só suco, leite, é possivelmente, essa criança, não estou vendo, não estou conversando, não estou perguntando, mas possivelmente, ela ainda é adepta da mamadeira. Ainda é, né? E pode não ser. Primeiro passo é levar essa criança nos momentos, primeiro, os familiares se alimentarem na mesa e todos fazendo parte da mesa. Esse negócio está deixando criança em frente à televisão, isso não é sadio, não é saudável, é condenado isso aí. Porque a criança não vai aprender com os adultos, já que os professores são os primeiros, já que os pais são os primeiros professores dos filhos. Então, o primeiro passo é levar a criança para a mesa. E sempre, ninguém dizer eu não gosto daquilo, sempre pronunciar que comida gostosa, que alimento fantástico. Estimular no caso, né? Estimular. Amigo, você lembra quando a gente é adolescente que nós, infelizmente, somos envolvidos no ambiente de mesa de bar, o que é que as pessoas que bebem, dizem pra gente? Que beber é muito bom, que aquilo é muito gostoso e a gente acaba aprendendo e fazendo a mesma coisa. Na verdade não é, né? Na verdade não é, mas então tudo na vida da gente tem que ter estimulação, tudo. Então é importante que a mãe estimule a criança. A mãe, principalmente junto com os pais e com outros. Participa, almoça com ela, né? Com os avós, enfim, se não tem, a mãe mora só com a filha ou com o filho, então ela vai participar da alimentação dela também na mesa com o filho, porque é difícil, é, mas água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o primeiro passo é levar a criança pra mesa, pra que a criança veja que as pessoas têm alimentos consistentes na mesa, como arroz, feijão, o frango, a carne, o peixe, frutas e isso é importante que esteja ali e ela vai, ela muitas vezes se nega a se alimentar, se nega a comer, não sabe nenhum sabor, porque acha que não é bom, que não é gostoso, porque às vezes não vê o pai e a mãe se alimentando e quando vê, na verdade, não tem interesse porque normalmente já vai a mamadeira na frente. Doutor Joaquim, só pra gente finalizar o nosso tempo estourou, o ouvinte pergunta o seguinte, o nosso amigo João Medeiros, ele pergunta o seguinte, é, o uso do alho, ele combate a hipertensão? O alho, ele é fantástico, é funcional, ele ajuda o combate, porque ele vai facilitar a dilatação dos vasos, o alho deve ser consumido diariamente, não só pra hipertensão, como pra o indivíduo comum, porque vai ajudar o alho, essas especiarias, né, as ervas, de uma forma geral, o alho é fantástico.